Mibiquito! Mamãe, lê um livro pra mim, por favor! Claro, Pintinho! Qual livro você quer? Hum... esse aqui! Os Três Pintinhos! Tá bom! Os Três Pintinhos Era uma vez três pintinhos. Cada um tinha que construir uma casa para morar. O primeiro Pintinho era muito preguiçoso e só queria brincar. Então ele comprou palha para construir sua casa, pois seria mais rápido. Ele terminou a sua casa no mesmo dia e ficou satisfeito. O segundo Pintinho também era preguiçoso, mas um pouco mais responsável. Ele comprou madeira para construir sua casa. Ele terminou a sua casa em três dias e ficou satisfeito com o resultado. O terceiro Pintinho era muito responsável. Ele comprou tijolos, pois queria uma casa bem segura para morar. Ele terminou a casa em uma semana, revisou as portas e janelas e ficou muito satisfeito. Um dia, um gavião apareceu e viu o Pintinho na casinha de palha. Ele logo pensou em derrubar a casa e pegar o Pintinho. Pintinho, abre essa porta, senão eu vou soprar e derrubar sua casa. Ele não abriu, então o gavião soprou e a casinha foi para o ar com facilidade, pois era muito leve. O Pintinho correu para a casa do seu irmão, mas o gavião chegou e soprou e a casinha de madeira também voou. Os dois Pintinhos correram para a casa de tijolos e pediram ajuda para o irmão. Logo, o gavião chegou ali. O gavião chegou na casa de tijolos. Pintinhos, abram a porta, senão eu vou soprar e derrubar essa casa. Mas os pintinhos não abriram. O gavião soprou, soprou. E soprou, e soprou. E cansou. A casa de tijolos não caiu, pois era muito resistente. O gavião foi embora e os pintinhos ficaram muito felizes. Os dois pintinhos preguiçosos agradeceram o irmão e prometeram construir casas mais seguras da próxima vez. Fim. Muito legal essa história! Muito legal mesmo. Que bom que o gavião não conseguiu derrubar a casa de tijolos. Sim, ainda bem que tinha um pintinho muito responsável. Obrigado por ler pra mim, mamãe. Por nada, pintinho. Eu fico muito feliz que você gosta de leitura. Eu amo livros! Clique aqui e se inscreva! Deixe o like!